A gangue tá presente Adivinha, que ficou no baile É a gangue, pô Se fala que ama, eu tô mentindo Menina, eu sou artista Focado e capacitado Em tacar forte nas novas Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O 212 VIP Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Do pai Pode, pode, tripitzi na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as pé na bramba E no outro dia liga e fala que me ama Pode, 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 tripitzi na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bramba E no outro dia liga e fala que me ama Faz tripitzi na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na bramba Sabe que é certo tu voltar de pé na bramba E no outro dia liga e fala que me ama Escuta esse cara aí, ó DGH, cheque DGH, cheque DGH, eu chamo Cheque, eu chamo Eu chamo Se fala que é amor Eu tô mentindo Menina Eu sou artista Focada Incapacitada Taca forte Nas ovni Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora Não sofro mais de tripites e na minha cama Joga essa rubita na minha direção piranha Sabe que é solto voltar com as pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama